Hora de falar de deuses aqui nos sites Bairiel, trazer um filme, já vou dizer aqui qual é o filme, é o Thor, primeiro filme do Thor lá de 2011. Confesso para você ouvinte que este talvez seja o único filme na minha vida que eu não imaginava como ele seria feito. Pensei eu, como trazer um deus para o convívio com as telas, que história criar, enfim. Até porque meu conhecimento a respeito do deus Thor era bem básico, se resumindo a apenas um deus que segura um martelo e nada mais. Mas enfim, o filme trouxe então para mim essa experiência de conhecer melhor o deus Thor. E já vou adiantando aqui, não me arrependi. Que filme, já entrego para você, quão espetacular é este primeiro filme da trilogia Thor, este espetacular. Os demais ainda não assistem. Vamos lá então, começando como sempre com nossa sinopse. No presente, em 965 d.C., Odin, o rei de Asgard, declara guerra contra os gigantes de gelo de Jotunheim e o seu líder Laufey para os impedirem de conquistar os nove reinos, começando pela Terra. Os guerreiros asgardianos derrotam os gigantes de gelo e conseguem pegar a fonte do seu poder, uma caixa de gelo. No presente, o filho de Odin, o nosso Thor, se prepara para ascender ao trono de Asgard, mas é interrompido quando os gigantes de gelo tentam recuperar a caixa. Contra a ordem de Odin, Thor viaja para Jotunheim para enfrentar Laufey, acompanhado por seu irmão Loki, sua amiga da infância Sif e três guerreiros. Uma batalha acontece até Odin intervir para salvar os asgardianos, ou não, destruindo a frágil trégua entre as duas raças. Devido à arrogância de Thor, Odin tira-lhe todo o poder divino e bane-o para a Terra como um mortal, um mortal normal, acompanhado do seu martelo, agora protegido por um encantamento para permitir que apenas alguém digno possa empunhá-lo. Inclusive, a cena em que Thor chega, quando ele encontra o martelo, em meio à lama, em meio à chuva, aquela cena espetacular, ele tentando tirar o martelo da pedra, me lembrou o filme Excalibur, né? É, pois é, me lembrei desta cena que é espetacular neste filme. Bom, Loki descobre que é filho de Laufey e que foi adotado por Odin, depois que a guerra terminou. Odin, então, dominado pelo estresse da descoberta de Loki e o banimento de Thor, cai no profundo sono de Odin, que irá lhe permitir recuperar-se. Loki se torna rei e oferece ao Laufey a chance de matar Odin e recuperar a caixa. Bom, vamos parar por aqui com a sinopse, aí na sequência o filme mostra toda essa trama, mostra o Thor na Terra, vivendo como mortal e aprendendo muita coisa. São esses justamente os pontos positivos que eu vou trazer para você. E os pontos negativos, Ariel Selva, como eu sempre trago aqui nos filmes, né? Eu trago os negativos e os positivos. Olha, meus amigos, sinto muito, mas não encontrei nenhum ponto negativo a destacar aqui neste momento, hein? Realmente, assistindo pela primeira vez, não tenho ponto negativo. Posso citar um detalhe, que é aquela questão do beijo do Thor, o beijo do Deus na mortal. Foi uma cena que talvez não tenha encaixado, não estou afirmando, estou perguntando. Essa cena me fez pensar sobre alguns fatos, mas tudo bem, não vou destacar como negativo de forma nenhuma. Foi a única cena que talvez não precisasse existir no filme, mas para muitos foi uma cena espetacular também, cada um com a sua opinião. Bom, dito isso, não há pontos negativos, vamos trazer os pontos positivos, são muitos. Mas eu vou destacar apenas alguns aqui para você. Ensinamentos. Eu sempre trago aqui a questão dos ensinamentos que os filmes nos trazem. Eu, por exemplo, nos dias atuais, uso muita coisa que eu aprendi nos filmes. Eu procuro usar ensinamentos que os filmes, não só filmes, obviamente, há outros ensinamentos também, mas tem muita coisa que eu me lembro. Ah, eu vi isso num filme e vi esse ensinamento. Não aquilo que eu vejo num filme que talvez tenha um sentido mágico, não. Aquilo que é real, que é realista para a nossa vida. E está aqui um ensinamento muito espetacular nesse filme do Thor, que é o Thor do início do filme e o Thor do final do filme. Aprender com os seus erros. É um ótimo ensinamento para nós, seres humanos, aprender com os nossos erros, como é no caso do filme. Mas também dá para aprender com os erros dos outros, não repetir os erros dos outros. E aqui eu posso até tocar num assunto que talvez alguns enquadrem como ponto negativo no filme. Cabe lembrar que eu trago aqui pontos negativos quando eles são muito fortes. Por esse motivo que eu não estou destacando este e o anterior que eu já citei. O ponto negativo é que o diretor do filme, ele trabalhou muito rapidamente este aprendizado do Thor na Terra. Poderia ter feito uma passagem temporal maior, enfim, uma música de fundo, muitas formas. Ele poderia ter usado o diretor para demonstrar com o tempo, pois só o tempo nos faz aprender. Nada é mágico, nada é um estralar de dedos. Então, passou bastante rápida, questão de um dia para o outro Thor, aprendeu e virou digno novamente. Então, esse detalhe cabe citar aqui também. Mas, enfim, o aprendizado dele é algo espetacular nesse filme, nos faz refletir. Outro ponto positivo que eu trago também é a questão do filho adotivo. O filho adotivo, o Loki, quando ele descobriu que não era filho verdadeiro de seu pai, ele se rebelou. Fico pensando aqui, eu não precisava ser desta maneira. Claro, não vou citar no filme, mas muitas vezes acontece isso na vida real também. E o amor, e o carinho, e a adoção, o filho ser adotado, ganhar carinho em toda a sua infância, enfim. Por que não valorizar isso? Aqui, o filho adotivo fez justamente o contrário. Simplesmente odiou seu pai por tê-lo, por não tê-lo contado, na verdade, não por tê-lo adotado. Ele diz, ah, por que não me contou desde o começo? Ora, o pai deve ter tido seus motivos, mas pergunto eu aqui, por que um filho adotivo, não que todos façam isso, claro que não. Acredito que a minoria faça, inclusive, né? Mas por que o filho adotivo não, em vez de pensar em coisas assim, por que me adotou? Ou se rebelar pelo simples motivo, ah, eu não sou do seu sangue, enfim. Por que não valorizar o outro lado? Até aí mais um ensinamento espetacular deste filme, a questão dos filhos adotivos. Eu conheço filhos adotivos que não foram bons filhos, talvez não simplesmente por esse motivo, mas talvez tenha alguma ligação à forma rebelde que o filho, às vezes, adquire devido a essa situação. Não precisa. Você que é um filho adotivo que está me ouvindo neste momento, tome isto por ensinamento na sua vida. Ame quem te criou, né? Ame, bom, todos já dizem, pai, mãe é quem cria. Se puder ser o mesmo, ótimo. Quem gera, quem cria. Se não puder, quem cria realmente merece todo o respeito. Mais um ponto positivo, boas lutas. Gostei das lutas do filme, muito bem feitas, na minha opinião. Gostei muito de todas elas. Não vi nada forçado, como em outros filmes que eu já citei aqui, né? Então, excelente, lutas muito boas. E o último ponto positivo que eu vou trazer é uma imagem que está anexada a esta matéria. Você que está ouvindo este áudio tem a matéria ali, uma das imagens finais do filme mostra aquela imagem do pai Odin e o filho Thor. Um ao lado, o pai à frente e o filho atrás. Os dois de perfil, inclusive mostrando alguma semelhança entre os dois. Espetacular essa imagem final que durou um tempinho na tela. É muito boa essa imagem, realmente espetacular. Então, está aí os pontos positivos desse filme, que é igualmente espetacular. Eu coloquei a carroça à frente dos cavalos. Não trouxe, como nos outros filmes sempre fazia, a ficha técnica. Vamos corrigir este erro e trazer para você, então. Ficha técnica do filme, lançado lá em 2011. Filme Thor, 114 minutos de duração. Direção espetacular, Kenneth Branhad. O ator principal, o elenco, tem o Chris Hemsworth. Excelente atuação. Também quero destacar aqui a atuação do Anthony Hopkins. Espetacular como Odin. Os outros também, claro. Mas destaco estes dois que realmente vestiram o personagem. O gênero é ação, aventura, também fantasia. Foi lançado no Brasil em 29 de abril de 2011. Estados Unidos foi depois, 6 de maio de 2011. A língua oficial, a língua inglesa. Orçamento 150 milhões, para muitos pouco. Alguns colocam críticas um pouco nos efeitos especiais. Eu confesso que não achei. Mas enfim, né? Então, se fosse um valor maior do orçamento, talvez poderia ser ainda melhor. Mas enfim, 150 milhões de dólares de orçamento. Receita, 449 milhões de dólares. Ou seja, foi um tremendo sucesso. Está aí mais um filme por aqui. Thor, o primeiro da trilogia. Também antes lá dos Vingadores. Filme lá de 2011. E anota, Ariel Selva. Com certeza, sexta estrela para ele. Espetacular. Recomendo você assistir. Muito bom. Um daqueles filmes que você se emociona do começo ao fim.